A gente não consegue deixar de pensar nas piadas, né? É difícil... Como é que é acreditar? Perde o amigo, mas não perde a piada. O que? Perde o amigo, mas não perde a piada. A gente não consegue esquecer, né? São hábitos difíceis. Por exemplo, não pode ter qualquer piada assim sobre etnia, né? Sobre identidade ou origem nacional, tudo o que é. Isso é feio, né? Hoje em dia não pode mais. Então tinha um polonês, que chamava Manuel... Polonês. Ele trabalhava numa construção, junto com seus colegas. E aí eles estavam lá trabalhando na construção e um dos amigos, que era o Joaquim, que era um outro polonês também, caiu do andanho, lá embaixo. E veio a óbito. Muito triste. E aí o pessoal estava conversando entre si. E agora, o que faz? E aí o Manuel falou... Puxa, estou muito preocupado, porque a esposa do colega Joaquim trabalha numa mercearia aqui, um quarteirão daqui. E eles ficaram com medo, né? Ela ia ouvir, ou ela ia passar e ver. Então eles resolveram ver que alguém tinha que ir lá e avisar ela, né? E lá foi o Joaquim para avisar ela. E aí o Joaquim voltou, uma meia hora depois, com uma caixa de cerveja embaixo do braço. E todo mundo ficou olhando, olhando, olhando. Oi, Joaquim, o que é isso? O que é essa cerveja? Ele falou, ganhei, ganhei, né? Aposta. Como assim? Aposta, Joaquim? O que aconteceu? Depois que cheguei lá e disse que queria falar com a viúva do finado, Joaquim. E não é que a comadre Maria disse, sou esposa, Joaquim, não sou viúva. Eu disse, quero apostar numa caixa de cerveja. A gente entende as coisas erradas, às vezes, e faz uma confusão total, né? Eu falei da piada, é porque eu passei o dia pensando a manhã toda, pensando no tempo que a gente ia ter junto. Não me saía da cabeça fazer uma piada super de mau gosto. E eu resolvi que o melhor jeito de exorcizar, quando a gente está com vontade de fazer uma piada de mau gosto, é contar para os outros a besteira que a gente ia fazer. Porque eu ia usar uma música do Chico Buarque, de entrada, para essa palestra, respondendo o que é que o Mackenzie espera dos seus colaboradores. Alguém pode adivinhar que música que ia ser? Temos músicos aqui. Que música que ia ser? Que música que ia ser? Não, eu já falei essas dicas. Piada de mau gosto, algo que eu não devia fazer, resolvi não fazer. Qual é a música dele relacionada ao que um patrão espera de um empregado? Que seria, assim, o mais feio, tão feio quanto apostar com a Maria de que ela é viúva do finado Joaquim. É, talvez, o melhor jeito de a gente começar desarmando. O que é que um empregador espera dos seus funcionários? A música é vai trabalhar. Notem que eu, por delicadeza, não completei a frase. O pessoal vai trabalhar. Essa fica uma piada entre quem lembrou da música. Porque o óbvio, de certa forma, você quer. A obviedade é isso. O que é que alguém... Mas será? Será? Porque o Mackenzie, de certa forma, precisa incorporar três realidades. E vocês têm que aprender a viver num mundo tripartite. Num mundo dividido entre três realidades, três momentos. Aliás, aprender isso faria bem, porque eu tenho descoberto que faz bem para a minha vida lembrar que eu vivo no meio de três aspectos da realidade constantemente. E é o óbvio, de novo, é o óbvio lulante, aquilo que todo mundo devia saber, aquilo que deveria ser óbvio. Porque nós sempre vivemos a luz do passado, no presente, à sombra do futuro. Mas a gente embaralha isso o tempo inteiro. O que acontece? Às vezes a gente vive escravo do passado. Agora, nosso passado é importante? Claro que é, você não seria quem é se não fosse o seu passado. Aliás, coisas boas e ruins, elas te trouxeram até aqui, certo? O passado de uma instituição, sua história é o que trouxe ela até... É o que nos faz quem nós somos. Vai me dizer que você seria a mesma pessoa se não carregasse a cicatriz que carrega? Não. Nós somos isso, o conjunto de tudo. Agora, se você estiver preso ao seu passado, você está o quê? Tá, vou ajudar. Imagina que o passado seja como um chão no qual você está enraizado. Que a sua história seja como um chão no qual você está enraizado. Se você estiver enraizado nesse chão, nessa história, nesse passado, mas vivendo sobre ele, ele é o chão no qual você se firma, legal. Agora, se você estiver enterrado nesse chão, você está... Vinícius de Moraes, numa música dele, colocou assim. Por cima uma laje, embaixo a escuridão, é fogo, irmão, é fogo. Por quê? Porque se você estiver preso só pela história, vivendo preso só pela tradição, pelo passado, estiver debaixo disso, você está enterrado. Agora, eu posso viver só a luz do meu presente? Eu não posso esquecer o meu passado, posso? Não, porque ele é parte de quem eu sou. Mas eu posso, pelo menos, só olhar em volta e viver pelo presente, não é? Curtir cada momento como se fosse o máximo, não é? Não é? E se eu aprender a curtir cada momento como se fosse o máximo, as coisas vão ficar muito boas. Igualzinho o cara que pulou de um prédio de 20 andares e, quando estava passando pelo décimo andar, falaram para ele, e aí, tudo bem? Ele falou, até aqui está tudo jóia. Porque, se eu viver só a luz do meu presente, o que vai acontecer comigo? Eu provavelmente não vou ter um futuro. Teve um concurso de longevidade que fizeram na Alemanha, e os finalistas, primeiro um finalista, que era um senhor alemão, e ele subiu no palco, velhinho, velhinho, todo mundo olhou, admirado e tal. E aí o entrevistador, que era um médico, falou, eu quero saber o que o senhor fez, para conseguir chegar nessa idade avançada e tal. Ai, eu fiz exercícios todo dia. Eu, de manhã, eu só comia cereais. E, no almoço, eu só comia vegetais. E a minha proteína era regulada. Eu fiz isso, isso, isso. Vivi uma vida limpa. Nunca bebi, nunca fumei. Fiz tudo direitinho. E cheguei a essa idade, com essa forma. E daí o apresentador falou, e quantos anos o senhor tem? Ele falou, 112. Todo mundo, aplaudiu. Aí veio a senhora francesa. Eu sempre vivi a vida moderadamente. Eu gosto muito de vinho, mas sempre moderadamente. Eu fiz tudo na minha vida. Dancei, me diverti, vivi uma vida bonita. Me alimentei com moderação e tal. E cheguei aqui, como estou. E aí o homem falou, quantos anos a senhora tem? 108 anos. E todo mundo aplaudiu. Chegou o brasileiro. Quando ele subiu no palco, assim, todo mundo olhando e tal. E o senhor, como é que fez para chegar nessa idade, assim, nessas condições? Ele falou, ah, eu fiz tudo, tudo, tudo que eu fiz, que eu não podia fazer. Eu bebia muito. Usava coisas que não devia. Fumava, fazia isso, fazia aquilo. Fiz tudo que tem de errado. E aí o cara falou, nossa, e como é que o senhor... Quantos anos o senhor tem? Ele falou, 38. Porque se eu viver pensando só no hoje, quando é que eu vou pagar essa conta? Aliás, vocês sabem bem o que é isso, né? Armadilha do cartão de crédito, não é? Para que você vai esperar seis meses para ter aquilo que você queria? Vai lá e compra agora. Para, compra o iPhone X lá, como é que se chama o último lá? O X. É, compra o iPhone X, põe no cartão seis mil reais para pagar em doze vezes, e você desce ali na esquina da Maria Antônia, alguém leva seu iPhone. E aí você lembra que você esqueceu de fazer até seguro dele. Você está devendo o que você já não tem. Aconteceu com um amigo meu antes de ontem. Antes de antes de ontem. Roubaram da esposa dele, ela tinha acabado de comprar. E aí é o horror, né? Então a gente aprende que não pode... As pessoas falam, viva só no presente. Não pode viver só no presente. Eu preciso viver à sombra do futuro. Lembrando que eu tenho um futuro pela frente. Essas três perspectivas, elas compõem grande parte do que é a minha identidade. Minha identidade tem a ver com minha história, com minha tradição, com minhas raízes. E a minha identidade tem a ver com como eu me porto hoje. Mas ela só vai ser completa se ela for também algo apontado para o futuro. A mesma coisa que é verdade na vida individual da gente, na vida pessoal, é verdade nas relações de uma instituição. Ou deveria ser. E para entender o que é o Mackenzie, a gente precisa entender que o Mackenzie é algo que tem raízes históricas. Essas raízes históricas determinam uma certa identidade. Mas essa identidade não é só prisioneira do que já foi. O que já foi estabeleceu o tom e serve hoje de chão para estarmos plantados, enraizados, mas o tronco dessa árvore tem que estar para fora. E o investimento que se faz, o cuidado que se tem com o tronco, com os galhos, com as folhas dessa árvore, é com o objetivo de que essa árvore produza frutos. E, geralmente, quando se olha para os frutos e se investe pensando nos frutos, é um investimento no futuro, não é? Nesse sentido, se for ser bem honesto, o que o Mackenzie espera? Eu não vou te dizer o que ele espera da relação trabalhista. Porque a relação trabalhista é assimétrica. Ela é uma relação que você pode colorir do jeito que quiser. Você pode tentar dizer o que quiser a respeito, mas, no final das contas, ela nunca é completamente simétrica. Ela nunca é entre pares, porque ela não é um relacionamento humano. Existe o relacionamento entre pares dentro de uma instituição. Existem os relacionamentos simétricos, mas, institucionalmente, você tem uma instituição e uma pessoa. Como é que se relaciona os dois? Bom, o Mackenzie tem uma identidade enraizada numa história que determina para o Mackenzie uma missão. O Mackenzie olha para o futuro e ainda tem anseios de produzir frutos. lá na frente. E o desafio hoje é como é que nós vivemos hoje, baseado no que fomos, olhando para o que queremos ser e nós experimentamos hoje a realidade de viver. os valores do passado e os objetivos do futuro na nossa vivência constante. Eu quero passar um videozinho para vocês. Talvez vários aqui já tenham visto. Esse vídeo, ele foi produzido... É uma música, é um videoclipe que foi feito por alguns professores e alunos do Mackenzie que formam uma banda, chama Mack Core. E eles criaram esse vídeo e esse videoclipe, cantando, fazendo a performance da música. A música é uma que foi encomendada pela nossa capelania. Eu encomendei de um músico a letra e música para que ele captasse uma certa coisa que a gente queria transmitir a respeito do que a capelania do Mackenzie queria ser para os alunos. E o melhor jeito de fazer isso é dizer o que é que nós queremos, qual é o nosso desejo, qual é o objetivo. E eu vou usar como trampolim o objetivo da capelania do Mackenzie para estender isso e propor que, de certa forma, é o objetivo do Mackenzie para todos aqueles que querem juntar os braços nessa conexão. Vamos ver se está saindo. Uma parte em você E você chora o tempo perdido Já gravou, já gravou, já baixou, já se perguntou Se alguém vai ouvir O que tem pra dizer O que tem pra dizer Eu quero ver o que tem pra dizer Eu quero ver o que tem pra dizer 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 Desejo que tem pra dizer O que tem pra dizer Desejo ver no seu olhar A descrição de um novo tempo Por onde quer que caminhar A esperança ali no canto Ilumina a claridão O sol será seu companheiro No fundo do meu coração Eu quero ver você inteiro Uma parte em você Chora o tempo perdido Você inteiro Um pedaço em você Sente angústia e tem medo Você inteiro Outra parte em você Corre atrás de um sentido Você inteiro Outro lado procura um amigo querido Você inteiro Eu espero que toda vez agora que vocês passarem na frente da capela e verem aquela cruz Vocês entendam o que é Aqueles pedaços de espelhos quebrados Nos quais se você olhar de um lado, olhar de outro Você vai ver pedaços quebrados de quem você é Mas se você ficar bem no centro daquela cruz A mais ou menos um metro de distância e olhar Você vai ver que a imagem se integra e você está basicamente reproduzido ali Porque no final das contas o que a gente queria dizer para os alunos Primeiro, quantos já tinham visto esse videoclipe? Alguém aqui? Ninguém? Você já, né? Segundo lugar Vocês reconheceram, né? Os músicos, os participantes É toda gente que vocês veem o tempo todo Por quê? Porque a gente queria dar exatamente essa mensagem O que a capelania do Mackenzie gostaria de fazer Ajudar os outros Apresentando a resposta que o Evangelho dá De forma explícita para quem estiver pronto para receber de forma explícita e quisê-lo Mas até mesmo no sentido da integralização Do nosso próprio ser Que é oferecida para aquele que conhece o Evangelho E se entrega para Cristo de forma direta Ou para aquele que não está pronto para isso Mas quer buscar integridade de alma Que é buscar inteireza Que é diferente de integridade Porque a gente usa integridade para falar quem não faz o que é errado Inteireza é diferente Significa que as várias partes de mim Muitas vezes lutam entre elas Estão integradas Agora, de certo modo, não é só o que A capelania Mackenzie gostaria de fazer O Mackenzie existe E está dentro do Brasil Porque a gente quer ajudar a consertar Integrando a nossa sociedade A gente quer ajudar a curar uma sociedade Que está fragmentada e quebrada E a gente acredita que a educação É uma extensão da nossa fé Na qual a gente procura consertar um mundo Que está quebrado, fragmentado Que não sabe o que quer Que tem peças para todo lado Como se o mundo Fosse aquele lindo retrato Que um capeta malvado cortou em mil pedacinhos E jogou os pedacinhos para o alto Mas o evangelho ensina a gente Como colocar aquelas peças de volta Ele ensina como reconstruir um coração quebrado Uma vida quebrada Mas ele também ensina como reconstruir uma sociedade Pelo menos de forma substancial Pelo menos melhorando a situação Aliviando o sofrimento E produzindo um pouco de bênção É isso que a gente quer dizer Quando fala que o Mackenzie é uma bênção Na sociedade brasileira O que isso tem a ver com vocês? Tem a ver com o fato de que a nossa expectativa principal É que vocês sejam parceiros nisso Só que tem um monte de problema com isso O primeiro desses é que Um sonho feio se realiza fácil Um sonho bonito É muito difícil de realizar Se coerência Com os próprios princípios For o julgamento O teste Pouca gente vai passar E a gente muitas vezes invalida certas coisas Porque a gente diz Por exemplo, Gandhi disse Eu nunca serei um cristão Não porque eu não acredite Tudo o que Cristo fez e Cristo foi Mas porque eu não acredito Que os cristãos sigam o que Cristo ensinou É lógico Se você for fazer uma análise Do ponto de vista lógico A lógica dele está defeituosa Porque o fato de que alguém não segue Uma regra corretamente Não faz da regra inválida Então não dá para você dizer Não, essa lei ninguém obedece Só no Brasil Essa lei não colou Então ninguém obedece Então ela não é válida Em qualquer outro lugar Você fala Não importa Se alguém está obedecendo ou não A lei fica em pé Nos próprios termos É lógico Que é bem importante Saber se os cristãos vivem Como deviam viver Mas é complicado isso Por exemplo Na minha opinião Como alguém que é cristão Que tem uma religião Com pressupostos Com valores e tudo Eu acho que eu sou Sempre moralmente inferior A aquelas pessoas que dizem Viver sem religião Sem princípios E sem valores Eu sou sempre inferior Moralmente àquela pessoa E eu acho que eu posso Demonstrar para vocês Logicamente É o seguinte Uma pessoa que diga Deus não existe O mal não existe O bem não existe Eu faço o que eu quiser Eu sou um bicho E nesse mundo Quem puder Deve pisar os mais fracos E o mundo é assim Essa história de amor É uma ilusão Não existe Fraternidade entre o ser humano Não existe O homem é um animal Altamente evoluído Que aprendeu a viver em sociedade Para evitar a morte Então desde que eu consiga Não estourar a sociedade inteira Eu faço o que me der vontade E o que eu quiser Existe gente que pensa assim Não existe Para essa pessoa Faz sentido fazer caridade? Para essa pessoa Faz sentido se sacrificar Em prol dos outros Fazer um ato de heroísmo? Não Se essa pessoa estiver caminhando Com a esposa dele Os filhos já estão crescidos Porque senão vai ter um outro Imperativo evolutivo Que vai interferir Mas ela está caminhando Com a esposa E aí o Pitbull Pula o muro da casa do cara Perto de onde eles estão passando E o Pitbull Corre para ele Qual é a única coisa Que faz sentido ele fazer? Nada, rapaz? Bota a esposa na frente, meu Horrível, né? Mas você concorda Que se essa pessoa disser Se Deus não existe Tudo é permitido Quem falava isso Era a Nietzsche Dostoiévski, na verdade E Nietzsche repetiu Se Deus não existe Tudo bem é permitido Faz sentido? Quem é que acha Que faz sentido? Se Deus não existe Não há razão Para acreditar Numa lei maior Não? Estou perguntando Quem acha? Quem concorda com a frase? Não tenha medo, tá? Se você está com medo Eu vou aliviar o medo O apóstolo Paulo falou Se Jesus não ressuscitou Dos mortos Nós somos mentirosos Enganados e enganadores E vivemos Mordomins das mentiras E somos infelizes Se o apóstolo Paulo falou Se Jesus não ressuscitou Se Jesus não ressuscitou Então nós somos tontos Eu não tenho medo De admitir isso Vocês têm? Se Deus não existe Haveria alguma razão maior Para que uma pessoa Buscasse o bem Mas eu conheço Um monte de gente Que acha que Deus não existe E ama a esposa Cuida dos filhos Faz caridade Cuida dos outros Ou seja Eu conheço Muita gente Que é Moralmente Superior As crenças Evocadas Existem Concorda comigo? Agora Alguém que acredita Que o mundo tem sentido Que Deus criou o mundo Com propósitos específicos Que eu tenho obrigações Com o meu semelhante Que eu não posso fazer Com os outros O que eu não quiser Que seja feito Comigo Que eu tenho a obrigação De amar e me entregar Pelos outros Que a minha vida Deve ser uma vida De abençoar os outros Para uma pessoa Que porque Deus existe Porque ele é real Todas essas obrigações Existem Essa pessoa consegue Viver isso Consistentemente O tempo todo? Então nós podemos dizer Que aquele que crê É sempre inferior Às suas crenças Aquele que não crê É sempre superior À sua descrença Entendeu a virada De lógica Que eu fiz? Então eu não posso Desprezar alguém Baseado nas suas crenças Porque elas não são Como as minhas Porque até se ele Estiver errado Eu sei que ele é melhor Do que o erro que ele está E eu sei que eu sou pior Do que os acertos Que porventura eu tenha Por causa de Deus E da palavra de Deus Então eu tenho que ficar humilde E tenho que olhar E tenho que olhar para os outros E valorizá-los Mas isso não muda o fato De que se eu entendo Que o meu propósito Que o propósito Que Deus me pôs no mundo É para cuidar dos outros E se eu resolvo Que devo investir a vida Numa instituição Que de forma semelhante Tem alvos mais nobres Do que simplesmente Os alvos Se eu escolho Estar num contexto Desses Então não é injusto Que se espere Um alinhamento Missional E essa é a primeira coisa Que o Marquise quer de vocês Alinhamento missional A percepção De que nós temos Uma missão Juntos E que alguns Vão cumprir essa missão Por se sentirem Obrigados diretamente Diante de Deus Outros vão cumprir Essa missão Porque entendem Que é o pacto tácito Porque o convite Que o Marquise faz É Vem se junte a nós E juntos Vamos abençoar os outros Vamos pela educação Ajudar e abençoar O nosso país E melhorar a vida dos outros Vamos ensinar Os nossos alunos Que nós queremos Eles inteiros Íntegros Para tentar construir Uma sociedade Mais inteira também Esse é um convite Para uma missão Certo? Então se é um convite Para uma missão A primeira coisa Que a gente quer É esse alinhamento Missional Nota que não é Um alinhamento Com toda a crença De uma crença Vocês não tem que virar Tudo presbiteriano Eu sou talvez Uma das primeiras pessoas Aqui que gostaria muito De apresentar o Evangelho Para cada um de vocês E ver vocês Terem um encontro Pessoal com Jesus Cristo Mas eu nunca vou Forçar esse encontro Porque ele não pode ser forçado E nunca vou dizer Que Você precisa Para trabalhar No Mackenzie Ser convertido A Jesus Cristo E nunca vou permitir Que dentro da instituição Se passe a ideia De que Andar com Cristo Gera Vantagens Trabalhistas Nem isso pode acontecer Porque é uma forma De coerção Errada Que Deus não admite Não é nem questão de lei Deus não admite Que se faça isso Aliás A igreja perdeu Tanto No seu começo Até Constantino Você ser um cristão Significava ser perseguido Constantino Chegou e Transformou o cristianismo Na religião do Estado Passou até Até desconto De imposto de renda Para ser cristão Como que vocês acham Que o nível De autenticidade Do cristianismo Ficou Tudo que é muito vantagem Muitas vezes Você tem as falsas Conversões E é meu papel Como chanceler Lutar Para que nunca No Mackenzie Haja O proselitismo A imposição Ou a falsa impressão De que Dizer de boca Eu abraço essa fé Vai fazer com que eu seja Um funcionário privilegiado Não existe essa pressão Mas o que existe É a expectativa De alinhamento missional Se você não consegue Entender Que ser parceiro Nessa missão É o começo Da nossa relação É o começo Do seu relacionamento Com o Mackenzie Você vai ficar frustrado Porque você vai ter Expectativas De ser julgado De certos modos E no final das contas Os julgamentos Deveriam ser missionais Ao mesmo tempo Se você Entender isso Vai ajudar A fazer sentido Quando você vê As inconsistências Que constantemente Vão existir Entre aquilo Que é pregado E a nossa capacidade De diferenciar aquilo Tio Júlio Virou pro meu pai Que era pastor Muitos anos atrás Tio Júlio Era tio dele Meu tio avô E tio Júlio Virou pra ele E falou Lauzico Vadislau era o nome Do meu pai É o nome do meu pai E o falecido Tio Júlio Virou e falou Lauzico Seu Deus Seu Deus Seu Deus não era De nada Porque Nós que somos Meros mortais Temos códigos De leis Com milhares E milhares De leis Que cobrem Todas as situações Seu Deus Era tão fraquinho Que só conseguiu Fazer dez Só dez leis E o pastor E o pastor Vadislau Falou Pois é Tio Você conseguiu Cumprir Alguma das dez Imagina então Se fosse cinco mil Num certo sentido Esse alinhamento Confessional Esse alinhamento Missional É grande parte Daquilo que vocês ouvem Falar o tempo todo Que é a confessionalidade Do Mackenzie É a confessionalidade Do Mackenzie O aspecto Da crença Do abraçado Se colocar Debaixo Daquilo que nós Entendemos ser O governo De Cristo Esse aspecto Ele é um desejo Ardente Para muitos de nós Mas ele é um desejo Assim como eu gostaria De ver outras pessoas Felizes Mas na nossa Relação De colaboração A primeira coisa Para que não seja Uma relação Senhor servo Para que não seja Uma relação De assimetria Essencial É entender Que somos Companheiros Num convite Missional No qual cada um Tem uma parte Para fazer Mas o que importa É a missão No final das contas Alguém aqui já serviu Nas forças armadas? Não? Ninguém? Ninguém? A gente precisa criar Um programa especial De recrutamento De ex-soldadas De soldados Uma das coisas Que eu me lembro Que foi gravado Na minha cabeça É a ideia De que No final das contas O que conta É a missão A missão Vem primeiro E nesse sentido A nossa missão Vem primeiro Só que é lógico A nossa missão É uma missão Que demanda Que os meios Sejam compatíveis Com os fins Tá? Mas se você entender Esse alinhamento Missional Não só vai ser possível Trabalhar junto Nos desafios Mas vai ser possível No seu coração Você não ficar Você compreender Você fazer sentido Até das inconsistências Lembra que eu falei Do tio Júlio? Ah, os homens Fazem 5 mil leis Seu Deus Só 10 Pois é E as 10 deles Você cumpre Imagina Se fosse 5 mil Nós temos Expectativas E standards De tratamento Pessoal De tratamento Moral Que são tão elevados Que nós vamos falhar Muitas vezes Em cumpri-los Isso mesmo Nós Da administração Do Mackenzie Em relação a vocês E vocês Como vários de vocês São administradores Nós vamos falhar Vocês preferiam Que a gente tivesse Uns standards Mais baixos Para nunca falhar? É um dilema Eu prefiro Standards sublimes Mesmo que não seja 100% do tempo seguido Do que standards Medíocres Que possam ter seguidos O tempo todo Eu prefiro dizer Para vocês Que o desejo Do meu coração É que eu sempre Te trate com respeito Amor E te dignifique Até no meu olhar Prefiro correr o risco De que de vez em quando Eu tenha que ser cobrado Que não fiz isso Por você Ou por outra pessoa Do que simplesmente dizer Vamos fazer o seguinte Como é que o Mike Faz no Suits Quem aqui já assistiu Suits Da Netflix Aquele dos advogados Tem o cara Que não fez o curso Você assistiu Tem outras pessoas Aqui fazendo Que assistiam Todo mundo fica quietinho Por que? Não pode falar Que assiste Suits É proibido? Como é que o Mike E a dona Os dois personagens Lá falam Quando eles falam Sobre as pessoas Você não está lembrando Ou não quer falar? É assim Fulano está aqui Fulano está aqui Entenda isso Eles vivem colocando As hierarquias E olhando para todo O relacionamento Como se fosse assimétrico Eu não creio Que é isso que Deus quer Nem de mim Nem de você Eu creio que ele quer Que eu tenha um standard No qual a minha expectativa É dar a você A dignidade A abertura E o acolhimento De um ser criado A imagem e semelhança De Deus Saber liderar E saber liderar Significa que Se for preciso Eu preciso te dar instruções Ordens Eu preciso saber fazer isso Mas como quem trata Um igual Agora Muita gente Acha mais confortável Pegar um standard Mais baixo Não Uma relação de trabalho A relação de trabalho É o seguinte Não tem relacionamento aqui É chefe Chefe Acabou Esse é o padrão Mais baixo Esse é mais fácil De cumprir Esse é mais difícil Mas eu aposto Que você prefere O padrão mais alto também Mesmo que de vez em quando A gente fale E quando falha Sempre dá para virar E falar A minha própria fé Diz que eu tenho que pedir perdão Desculpa Estava errado Não é assim Quero corrigir O alinhamento Missional Vai me permitir Lidar Com o cumprimento Do que é esperado Mas vai me permitir Lidar também Com as frustrações Quando eu senti Que não recebi O que devia receber Mas tem mais Que o Mackenzie Quer de vocês O que é que o Mackenzie Quer de vocês Quer de nós Eu também sou funcionário A única diferença É que Os meus chefes Não Trabalham Encaminhando O dia a dia Eles trabalham assim Se eu souber fazer E fizer direitinho Eu estou dentro Se não Tem que trocar Num certo sentido É o que significa Gestão executiva É ser responsável Por não só Cumprir o que o outro falou Mas bolar O que tem que ser feito Se bolar errado Acabou Mas todos nós Como funcionários Devemos oferecer Ou o Mackenzie Espera de nós Mais alguma coisa Além desse alinhamento Missional Porque alinhamento Missional Eu posso dizer Eu estou completamente alinhado Quero fazer Eu desejo Todo é servir Agora deixa eu fazer Do meu jeito Agora eu quero Fazer isso daí Então é o seguinte Vou gastar o tempo todo Pensando Ou então eu nunca Boto aquilo na prática Nunca faço de verdade Só isso não funciona O que é outra coisa Que o Mackenzie Tem como expectativa De todos nós Como colaboradores Alguns chamariam de Lucro Termo errado Outros chamariam de Resultados Termo errado Lucro tem um cachê Muito específico Comercialista Não acho legal Resultados É uma tentativa De atenuar Mas a ideia Ainda é muito contábil Isso não é irrelevante O aspecto contábil Eu prefiro dizer Que a segunda coisa Que o Mackenzie Espera de nós É frutos Frutos do nosso trabalho É mais orgânico Mas obviamente Fruto envolve o que? Assim como a fruta Precisa ser Doce Nutritiva Acessível Do mesmo jeito Os frutos que nós produzimos Eles precisam ser frutos Que são sustentáveis Que não matam A nossa capacidade De continuar produzindo No futuro Precisam ser frutos Que são benéficos Devem ser frutos agradáveis Porque isso nos torna Atraentes Para trazer mais pessoas Mas não importa Eu vou usar a palavra Frutificação Essa é a segunda coisa Que o Mackenzie Deve esperar Dos seus colaboradores Há uma discussão Muito grande Em economia Alguém aqui Da área de economia Ou contábil Ou trabalha Com a área financeira Do Mackenzie Você proibiu O pessoal De levantar a mão De novo Não E levanta Alguém aqui É da área financeira Ou mexe com essa área Então nós vamos discutir Economia um pouquinho E é bom Porque todo mundo Aprende um pouco mais Todo mundo fala de economia Já começa a pensar Mistura economia com política Isso é muito comum Se fazer E aí você vai Reduzir a economia A uma discussão Se você é de esquerda Ou de direita E isso daí Já é uma confusão Bem ruinzinha Mas uma das grandes discussões Quando se discute Economia É o que é que gera valor O que é que faz com que uma coisa tenha valor E ligado a isso a pergunta Se valor ou riqueza Pode ser criada Ou se ela é só trocada É o seguinte Algumas pessoas acreditam Que na economia O que gera valor São bens Em última instância Os bens de produção Em última instância É a comida É a gleba de terra É ouro Alguma coisa que você escolhe Para ter uma representação Na hora de fazer trocas Mas alguma coisa tem que ter valor E algumas pessoas acreditam Que o valor é inerente A algumas coisas E que valor nunca pode ser criado Ele só é atribuído Então isso significa o seguinte A relação de trabalho De alguém Agora vai ficar mais fácil de entender É uma venda de tempo Venda de tempo ou de serviço Venda de esforço Alguém que trabalha para outra pessoa E recebe um salário A troca está vendendo O seu tempo No qual vai fazer Um certo serviço Isso significa que O valor das coisas É uma soma zero Para alguém ganhar Alguém tem que perder Então para você ganhar Alguma coisa Eu tenho que abrir mão De alguma coisa Do meu ganho A relação é sempre essa Então toda relação Comercial ou econômica É por natureza Uma luta De tirar Ou puxar Para um lado e para o outro Então toda relação econômica Sua essência É conflituosa Para eu comer filé mignon Você vai ter que comer colchão mole Ou vice-versa Reduzindo de forma simplista Outras pessoas Dizem que não E não funciona assim Que na economia Na verdade O que dá valor É o esforço Que alguém faz Na manutenção Dos meios De produção Então O valor Adicionado Às coisas Você pega O valor De uma matéria-prima E o tempo Que foi investido Dos trabalhadores Sobre aquela matéria-prima Se eu vendo Aquele produto Com um lucro Que seja Algo além Do valor Da matéria-prima E do valor Do tempo Da pessoa Que investiu Eu roubei Daquela pessoa E ganhei dinheiro Nas costas Daquela pessoa Então Proletariados Do mundo Univos Vamos acabar Com todo mundo Que quer deter Os meios de produção E criar Um sistema econômico No qual Os meios de produção São detidos Coletivamente Por quem trabalha Porque cada trabalhador Deve ser dono Dos seus próprios Meios de produção Essa é uma outra visão Essa é uma visão Bem Marxista Revolucionária Que também Coloca Toda a relação econômica Como conflituosa Certo Toda a relação econômica É tirar de alguém Para dar para alguém Existe uma visão De economia Tem algumas outras Eu estou reduzindo Para ficar bem simples Uma visão de economia Que deixa a maioria Das pessoas Surpresas Porque ela não é A mais comum Mas é a que faz Mais sentido Para a pessoa ordinária Para a pessoa comum Para a pessoa que entende Que o propósito Do governo É criar uma possibilidade De uma vida decente Para as pessoas É isso Se o governo Não estiver cuidando Para melhorar a vida Da dona de casa Que quer dar uma boa educação Para os seus filhos Do homem Que quer trabalhar em paz E poder De tarde Descansar Sentar na varanda De casa Se não melhorar A vida deles Esse governo Não faz sentido Essa visão econômica Diz que o que dá valor Para as coisas Não é o valor intrínseco Da matéria-prima E nem é o tempo investido Pelo trabalhador Não é O valor do pó de café Do nono andar É irrelevante E não é o seu tempo lá Que está sendo vendido Aquele jeitinho De fazer o café Onde ele fica especial O que acresce valor Na verdade É o conhecimento Que você coloca E a arte Que você coloca Em cima da relação Matéria-prima E tempo Gasto Vai acrescentar Um valor Que aquilo Não tinha antes Ou seja O produto final Do seu trabalho É mais Do que o investimento De tempo E a matéria-prima Investida Em fazer aquilo Vamos pegar Um outro exemplo O professor Que dá a sua aula E vai lá E senta E apresenta O seu material Pá, 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 pá Pá, 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 pá Quer ver, por exemplo Alguns de vocês São muito novos Mas quase todo mundo Mais velho aqui Mais próximo da minha idade Se bem que tem poucos de vocês Mas tem alguns Vamos lá Vocês provavelmente Como eu Lembram da música E não da letra Quer ver? Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá O que era isso? Está boada na escola Dois mais dois Duas vezes dois Quatro Quatro vezes dois Dois Não é? Vocês também decoravam A música e não a letra? A música não me saía da cabeça Chegava na hora De fazer a prova Lá na primeira série Segunda série Eu falava A música eu lembro Mas a letra não O professor chega lá E dá a sua aula Ele foi lá Pegou Gastou tempo Em cima dos livros Investiu ali O seu tempo Aqueles livros Foram produzidos Com uma matéria-prima adequada Um papel adequado Uma tinta adequada E ele chega Ele passa Para os seus alunos Aquele conteúdo E ele diz assim Olha Eu passei o conteúdo Se vocês quiserem pegar O esforço é seu Se não quiserem O problema é seu Na prova Vai cair essa matéria Fecha o livro E sai Ele acrescentou valor Para a aula Que ele deu A aula Que ele deu É a soma Do valor Dos seus antecedentes Materiais E do tempo Que ele gastou Ele não acrescentou Mais nada É aquele cafezinho Que sai igual Toda vez Que não tem arte Nenhuma Tá? Agora E se quando ele Dá a aula E ele termina a aula Os alunos falam Uau Tô empolgado Quero aprender mais Professor Quero perguntar E tal E se ele consegue Abrir possibilidades Na cabeça Dos seus alunos Ele só entregou Ali Um valor Que era Equivalente A soma Entre o seu tempo E a matéria Prima envolvida Não Ele criou Riqueza Mulher queria um chapéu novo Ia ter uma festa Muito especial E lá em Paris Ela ficou sabendo De um chapeleiro Que fazia chapéus Assim espetaculares Com laços E ela foi Entrou lá E falou pra ele Eu quero um chapéu Magnífico Pra festa de hoje Ele pegou um laço De seda Azul Grossão Mexeu Olhou pra ela Olhou pra cabeça Fez assim Assim Botou uma colinha Aqui Um coisinho Aqui Grampiou Aqui E botou no cabelo Dela E ela olhou No espelho Que coisa linda Aí ela perguntou Pra ele Quanto que é E ele falou Um preço lá Que era um absurdo Uma fortuna Ela virou e falou Tudo isso Por meio metro De laço Ele falou Não, não, não Espera aí Desfez tudo E falou Meio metro de laço Eu te vendo Por dez reais Tem outra dessas Interessante Essa é verdade Essa é verdadeira Na fábrica da Ford Deu um enguiço Nas máquinas E o Henry Ford Mesmo O inventor De carros O fabricante O fundador Da Ford Precisou chamar Um técnico Pra ajudar Uma das máquinas De linha de produção Dele Do modelo T E esse técnico Foi Chegou lá Foi com uma maleta Ouviu Ouviu a máquina Caminhou Caminhou Chegou num certo canto Tirou um martelo E bateu Umas dez vezes Com o martelo Aqui e acolá E a máquina Tô a funcionar E ele saiu E quando ele saiu O Ford virou pra ele E falou E a sua conta Ele pegou E entregou uma conta Pro Ford E era um preço absurdo Quase o valor De um carro E o Ford virou pra ele E falou Você não pode Querer me comprar Esse valor Por dez marteladas Ele falou De fato Não posso Dá aqui a conta De volta E reescreveu a conta E na conta Ele colocou Valor das dez marteladas Cinco dólares Saber exatamente Como e aonde Bater Pra consertar Todo o resto Do dinheiro Isso é Acrescentar Valor E há uma expectativa Nossa De que vocês Sejam nossos parceiros Não só no cumprimento Da missão Mas de fazer isso De uma forma Que a gente acrescente Valor pra esse mundo E acrescente valor Pros nossos processos Acrescente valor Pra nossa instituição Mas isso só vai acontecer Se você acrescentar Valor pra sua vida Se você entender Que existe um jeito Medíocre de fazer as coisas Existe um jeito Cheio de potencialidades De arte De habilidade Buscar o melhor Não porque o melhor Necessariamente Gera resultado Pra alguém Que ganha nas suas costas Essa é outra forma De pensar Mas produzir o melhor Porque o melhor É o mais frutífero E o mais frutífero Torna a minha vida Mais rica Torna mais rica A vida das pessoas Ao meu redor E às vezes Nos torna mais ricos também Mas esse não é O único objetivo Nem o principal Mas não adianta Ignorar o nenhum deles A gente está aqui Trabalhando Pra ganhar um salário E a Bíblia diz Digno é o trabalhador Do seu salário Só que a gente Às vezes Reduz a relação De trabalho A uma relação De entrega Então eu quero saber Se você está dando A entrega No tempo que precisa Pra mim fazer as coisas Aliás A gente tem uma relação Com o tempo Que é confusa Especialmente em relação Ao trabalho Faz parte da visão Nossa Histórica Do Brasil Onde A nossa formação Ela acaba Ela acaba sendo Cartorial Uma questão política A nossa cultura E nessa cultura A gente muito facilmente Pensa que o que a gente Vende pro nosso Trabalho é tempo Hoje em dia Tem muita gente Saindo dessa casca E entendendo Que na verdade É muito melhor A gente negociar Resultados E resultados No melhor sentido Não no sentido só Não no sentido só Financeiro Porque muitas vezes A gente olha Só monetário Mas resultado No sentido Mais completo De frutos Eu nunca me lembro Eu nunca me esqueço A história De um Cara brasileiro Um pesquisador De laboratório Cientista Pesquisador E ele foi Para a Alemanha Para passar Dois anos Trabalhando lá Num laboratório Lá Como pesquisador Isso para outros Em outras empresas Seria estranho Mas vocês todos aqui Estão dentro De um complexo educacional Vocês estão acostumados A trabalhar com pesquisador Vocês sabem Que o pessoal da academia É o pessoal mais vaidoso Que existe Aliás Só existe uma classe No Brasil Mais vaidosa Que o pessoal da academia Que é o pessoal do Itamaraty Depois do Itamaraty A academia É feira das vaidades Desculpa falar Eu vou rasgar Se tiver algum de vocês Aqui da universidade Então culpa Eu também sou Mas Os acadêmicos Tendem a ser vaidosos Onde é que se faz desfile Meu Deus do céu Vocês já viram Que vergonha Que é O capelo E o chapéuzinho Do chanceler Toda vez que eu tenho Que vestir Aquilo é um mico É a vaidade Da academia Doutor Mas ainda assim Esse cara saiu Da academia E foi para a Alemanha Chegou lá Ele precisava mostrar serviço Recém-chegado Precisava mostrar serviço Não é? Aí ele notou Que todo mundo Que trabalhava com ele No laboratório de pesquisa Entrava às oito Parava ao meio-dia Para almoçar Voltava às duas da tarde E quando dava quatro da tarde Ia embora para casa E ele falou Vou provar como eu sou bom Ele começou a chegar Às seis da manhã E ele saia às oito da noite Para ir para casa Para mostrar que ele é Depois de duas semanas O chefe dele chamou E falou Eu acho que nós vamos ter que demitir você E mandar de volta para o Brasil Por causa da tua falta de capacidade Você não tem as habilidades Que nós precisamos para alguém Que trabalha aqui Num laboratório como esse Ele falou Como não? Tem algum problema com a minha produção? Não, não tem Mas os seus colegas todos Incluindo eu A gente consegue Entrando às oito Tirando duas horas de almoço E saindo às quatro Produzir Você para produzir Esse mesmo tanto Está trabalhando o dobro Do número de horas Obviamente tem alguma deficiência em você Aposto que vocês não estão acostumados A pensar assim Porque a gente acha Que a gente vende hora E de fato A gente bate cartão E porque bate cartão A gente facilmente pensa Que é o tempo Que a gente está vendendo Mas não é O tempo vira uma forma de medida Porque esse é o nosso sistema Mas essa não é a tendência do futuro E o que a gente gostaria De ver acontecer É mais e mais Vocês entenderem Que a contribuição maior É aquela Aquele verdadeiro valor Que é acrescido Quando eu boto a minha arte E o meu jeito de fazer Quando eu acrescento O meu conhecimento Aos processos A matéria-prima Ao que é produzido E eu então Me torno frutífero Ou frutífera Eu levo a coisa além E aí eu contribuo De forma única Eu não aguento esperar A hora de ver As relações de trabalho Ficarem De forma mais Completa Mais baseadas Nesse tipo de contribuição Do que nas formas Que já são Na minha opinião Arcaicas Nas quais a gente Mede produtividade De produção Que é Relógio Ou número de peças Ou Essa avaliação Por resultados Aliás Parte do processo Da universidade Corporativa Parte do processo Dos cursos Que vão ser oferecidos É exatamente Tentar inspirar E despertar Em vocês A vontade E a ambição De produzir De formas diferentes Onde aos poucos A nossa própria cultura Vai ser uma Na qual a gente Não vai mais Estar pensando De forma simplista Na venda de tempo Ou na luta Por interesses Como se fosse Sempre uma situação Conflituosa Mas na busca Daquelas situações Que o pessoal No inglês chama E vocês já devem ter ouvido Win-win Ganha-ganha É a situação Onde todo mundo ganha Existe isso Se a minha medida Não for só Tempo Ou recursos Limitados Porque os recursos São limitados Não são? Os recursos São limitados E o tempo É limitado? Agora eu vou perguntar Para o cara certo Para o artista E a criatividade Tem limites? Os únicos limites Da criatividade São o tamanho da cabeça Que deveria ser criativa Ou seja É uma fonte Inesgotável Meu tempo É limitado Meus recursos São limitados Mas a minha capacidade De inventar De acrescentar Conhecimento De aprender De transformar De me adaptar Essa é Ilimitada E é essa Que faz com que Eu possa ser frutífero Então essa é uma Segunda coisa Que de fato A gente espera Tem uma terceira coisa A gente espera Respeito Agora respeito É uma via De duas mãos Muita gente Vai dizer assim Quem paga a conta Tem o direito De digitar O que é respeito Um cristão Tem uma dificuldade Porque quem paga A conta Não tem o direito De digitar sozinho O que é respeito Por quê Porque a ideia Do que é O tratamento Respeitoso Digno Que pessoas Devem ter Umas com as outras No caso De uma instituição Como Mackenzie Que é Ostensivamente Confessional Que diz Que ela é baseada Em princípios De crença Estabelece Que nós temos Valores e princípios Que nós cremos Que a fonte Não é um mero Consenso Entre nós São valores e princípios Aos quais Todos devem Se sujeitar A gente está tentando Mexer com essa cultura Para chegar nesse ponto Por exemplo Essa semana Foi divertido Para mim E bacana Um tanto empolgante Apesar de ser esquisito Porque é a primeira vez Sentar e preencher Um formulário Do compliance Onde eu revelo Coisas da minha vida Para ver se existem Possíveis conflitos De interesse Com o cargo Que eu ocupo Que instituições Eu pertenço Relações familiares E tudo Por quê? Porque está sendo instituído E isso A gente resolveu instituir De cima para baixo Então está começando No nível Começou no nível De presidência Chancelaria Aí descendo Para a reitoria Para o resto Das diretorias E vai descer Até Chegar em toda a gerência Mas o que é isso? É a tentativa De dizer Eu vou me submeter As próprias regras Que quero que os outros Se submetam Aí a parte mais triste Para mim Foi descobrir Que quando eu tiver Uma reunião Alguma coisa Com algum fornecedor Eu não posso deixar Eles pagarem o almoço Para mim Falo isso em tom De brincadeira Mas vocês pegaram a ideia Essa luta Para que a gente tenha Regras que funcionem Para todo mundo Eu não vou dizer Para vocês Que a gente vai Que elas já estão Todas funcionando Perfeitamente Que você não vai encontrar Pontos a criticar Aqui dentro Mas o que eu vou dizer É vocês podem esperar Da nossa parte Que estamos tentando Fazer as coisas De um jeito que seja Com transparência Com lisura E é isso que a gente espera Também daqueles Que se juntem a nós Mas tem uma Eu falei que é uma via dupla Não é só uma via dupla Porque tanto os colaboradores Quanto a instituição Precisam fazer a mesma coisa Também é uma via dupla Porque ninguém consegue Fazer sozinho Porque uma instituição Como Mackenzie É incapaz De aperfeiçoar-se Em termos do seu Clima institucional Se não tiver a ajuda De vocês Porque no final das contas Mackenzie como Mackenzie É uma coisa intangível Se a gente for falar De todo mundo Que tem um interesse Ou melhor De todo mundo Que compõe Essa coisa Que a gente chama Mackenzie Não é só O que começa Num suposto topo De pirâmide A igreja presbiteriana E aí o conselho De curadores E aí o conselho Deliberativo E aí daí em diante Na verdade Mackenzie é o todo E mesmo quem vai Tomar grandes decisões Precisa ser Desafiado Às vezes ajudado E às vezes até Educado Por pessoas Em várias outras situações E esse é um ponto Que eu tenho tranquilidade De falar para vocês Porque é óbvio Que não vou Nem mencionar Nem expor Mas Há vários de vocês Aqui que já ouviram De mim a pergunta O que a gente pode fazer Para melhorar isso Ou aquilo Como que você está Reagindo a isso Ou aquilo Qual é o clima Porque eu acredito Que num certo sentido Se a gente não tiver O ouvido Para ouvir Todo mundo Que faz parte Do time A gente vai se auto-enganar A gente vai bater nas costas E dizer Estamos fazendo muito bem Está tudo certinho É isso que deve ser E daí a gente leva um susto Quando descobre Que a gente não estava Fazendo certinho Ou descobre Que não era o melhor Descobre Que não Porque É duro A maioria das pessoas Não vai ter facilidade De ver passar Um dos executivos Do Mackenzie E de deixar óbvio Que não está satisfeito Que alguma coisa está ruim Que sente Que alguma coisa Podia ser diferente Na maioria das vezes A gente não faz isso Por que a gente não faz isso? Isso aqui é uma pergunta difícil Que eu estou fazendo Depois vocês vão poder Fazer as perguntas difíceis Para mim A gente não faz isso Porque a gente tem medo Porque a gente fica intimidado A gente não quer perder o emprego Contrataram um cara Aí na segurança Grandão Grandalhão mesmo Fortão E aí ele foi No jogo de futebol Dos funcionários E o Zé Inácio Estava jogando Lá no jogo de futebol Também Ele não sabia Quem que era Rapaz Zé Inácio Deu uma canelada nele Mas tão feia Tão feia Ele olhou Para o presidente Mas não sabia Que era o presidente Falou Isso não vai ficar assim Não rapaz Aí alguém chegou Para ele É o presidente Aí o presidente Falou Ué por que não? Falou Porque vai inchar Piada Não aconteceu Mas é óbvio Que a gente não vai falar Certas coisas Porque Queimar dinheiro Rasgar a Bíblia É coisa de louco Mas no outro sentido A gente precisa Dessa colocação Porque se não tiver Nós não vamos saber Se estamos indo Pelo caminho certo E aí talvez A razão pela qual Eu estou dando Essa palestra Em vez do nosso Diretor que cuida Da área de recursos humanos Ou do gerente De gestão de pessoas Ou até mesmo Do que alguém Da Direx Ou o presidente A razão pela qual Eu como chanceler Estou falando isso É porque a minha Responsabilidade primária É exelar pelos grandes Alvos da instituição E assegurar os direitos Do associado vitalício Que é a igreja Presidente do Brasil Jeito sofisticado Para dizer que é Para eu ser pastor Aqui dentro É para eu ter certeza Que o Mackenzie Cumpre aquilo Que a igreja Quer que ele cumpra Que os alvos São mantidos Que a gente não Perde o caminho E eu quero dizer Para vocês Nós estamos Carentes De receber O input De vocês Para a gente Não perder o caminho Para nas mudanças Que a gente vai fazendo A gente conseguir Criar um clima Onde seja mais fácil Agregar valor E não mais difícil Vocês têm várias vias Para acesso Para isso Parte até aqui no curso Vocês vão fazer perguntas Eu vou sentir alguma coisa Sobre o clima E aí eu peço Que vocês sejam bem honestos As perguntas Tem até um lado Que é o olhar É falar com vocês Qualquer palestrante experiente Sabe ler um pouquinho O que está passando Na cabeça das pessoas Quando falam Mas tem um outro lado Que é o fato De que vocês Têm os caminhos adequados Para participar Na formação Na nossa instituição E eu vou dizer uma coisa Uma pessoa que faz O seu trabalho Com criatividade Com brilhantismo Que agrega valor Ela sempre ganha O direito De falar as coisas Quem perde o direito De falar as coisas É aquele Que é melhor Ficar quietinho E ninguém notar Porque ele não produz nada Se descobrirem Que não produz nada Vão descobrir Que não faz falta Então é melhor Ficar escondidinho Mas todo mundo Que está querendo ajudar Para que sejamos Frutíferos Deve falar Deve procurar E vocês sabem Que no final das contas Vocês têm alguns caminhos De acesso Dentro do próprio RH Dentro de outras esferas E no final das contas Na chancelaria Que no final das contas É quem vai responder De forma última Por esse aspecto Do cumprimento missional Então vamos relembrar Lá no começo Alinhamento missional Em segundo lugar Essa disposição De agregar valor De ser frutífero Em terceiro lugar Essa disposição De construir juntos Uma realidade futura Lembra que eu comecei falando Sobre a questão de passado Presente e futuro Então Quando eu comecei Era como se eu dissesse Se você for preso Ao seu passado Você vai ficar paralisado Mas se você não tiver Enraizado no seu passado Você não vai ter identidade Você tem que estar vivendo No futuro Para não ser alienado Mas se você viver Só no futuro Desculpe Você tem que viver No presente Para não ser alienado Mas se viver Só no presente Sem pensar no futuro Você vai De um lado Para outro Você deve ter Seus olhos fixados No futuro Para correr Como quem corre Com sentido Algum de vocês Gosta de corrida? Já praticou corrida? Onde é que fica o olho Na corrida? Pode até No seu caso Baixar no velocímetro Um pouco Olhar Mas no final das contas Onde é que tem que estar o olho? Na reta final Aliás Quando você corre a pé Se você não olhar para o fim E tentar olhar para os passos Você vai fazer Caminhada de barata Então essa relação Com o tempo Ela trabalha junto Com essa outra Esse outro conjunto De três coisas Que eu falei Que é a questão Do que é esperado De mim O que vocês podem esperar De volta do Mackenzie? Porque essa é uma pergunta Eu acho que vocês devem Esperar do Mackenzie Em primeiro lugar Aquilo Que a própria Bíblia diz Que o trabalhador É digno de receber A sua remuneração Eu acho que vocês podem Esperar um pouco mais Vocês podem esperar Que essa remuneração Não seja meramente Uma transação comercial De venda de tempo Mas que haja oportunidades Para que ela seja um pouco mais Eu acho que é justo Esperar que a sua criatividade A sua contribuição O seu conhecimento Sejam reconhecidos Também E a gente começou A falar Do desejo De estabelecer No Mackenzie Um regime Mais de meritocracia A gente vai voltar A falar mais Sobre isso de novo Onde contribuições específicas Sejam reconhecidas Como contribuições específicas Acho que isso Vocês podem esperar É justo esperar E pelo que eu falei Tem uma terceira coisa Que vocês podem esperar E essa vai requerer Grandeza do coração De vocês Podem esperar Que a gente vai errar De vez em quando Mas O que vai provar A nossa disposição De fazer diferente É se quando descobrirmos Que erramos A gente volta atrás Se a gente vai E conserta Vocês receberam todos Uma comunicação Pelo menos todos aqueles Que tem algum tipo De chefio De coordenação Uma comunicação De algo A gente voltou atrás De uma decisão Que tinha sido tomada Recentemente Alguém lembra O que foi? Calendário Tinha sido feita Uma decisão Essa decisão Estava equivocada E a gente voltou atrás O processo No qual voltou atrás Não vem ao caso Não cabe a mim dizer aqui Mas voltou atrás Ah, mas e daí Como vai fazer? Implementa no ano que vem A mudança Porque agora vai ser Um mico Ah, o que é isso? Mico nada Se alguém quiser reclamar Reclama Acha ruim A gente corrigir O engano Um equívoco Não, é bom Vai ter outros Não espere perfeição Mas espere a honestidade Da instituição Nunca desista Antes de tentar Testa Pior que pode acontecer O que é? Na hora que testa Ah, sei lá Vou ser demitido Difícil Se acontecer Me fala Me procura Se você for demitido Por lutar Pelo que é verdadeiro Por tentar Falar a verdade Por ser Amoroso Com os outros Por algo que é bom Que é virtuoso Tendo capacidade Eu não vou nem falar Eu amo ela Eu amo ela mais Do que qualquer coisa No mundo Mas quando ela pisa Na minha gravada Não dá vontade De falar Amanhã eu vou te amar mais Dá vontade De falar Por essa semana Eu vou amar um pouquinho A menos Depois eu volto Mas não posso fazer isso O que a gente Para nós é promessa E não desespero Porque se a gente vai Oferecer o produto Maior que o Mackenzie Tem para vender Qual que é o produto Maior que o Mackenzie Tem para oferecer Para essa sociedade Para vender O que é que a gente Comercializa No final das contas Como instituição Quase Não é só educação Porque educação Tem outros comercializando Não é só conhecimento É esperança A gente comercializa Um tipo de comunicação Que a gente acredita Que traz esperança Para um mundo Em desespero A gente vende A gente oferece A gente quer colocar Na vida das pessoas A promessa De que as coisas Podem ser melhor Se não Não faz sentido O Mackenzie existir Mas ele existe Porque a gente Quer oferecer esperança Então nosso produto final Não é um produto Que você vende Por dinheiro É um produto Que você espalha Por amor Mas para poder espalhar Tem que comer Tem que se vestir Tem que dar uma vida Boa para a família Tem que poder estudar Tem que custear as coisas Então só porque faz Por amor Não quer dizer Que não exista Um aspecto Comercial Trabalhista e tudo Mas no final das contas O que nós oferecemos Nosso produto final Aquilo que agrega Um valor Que outros não conhecem O nosso diferencial No Mackenzie É oferecer esperança De um mundo melhor De um mundo mais bonito De um mundo com mais sentido Então de certa forma O convite Em tudo isso Que eu falei Do que a gente espera E tudo É venham ser Vendedores de sonhos Conosco Mas não de sonho vazio Não um cacheiro Que vende ilusões Mas quem vende Esperança para os outros E quem sabe No processo De vender Essa esperança Para os outros De passar Essa esperança Para os outros A gente mesmo Seja iluminado O suficiente Para que a nossa esperança Também seja fortalecida E a gente acredite Que hoje Menos que ontem Hoje Mais que ontem Mas menos que amanhã Deus abençoe vocês Davi Já que o pessoal Quer perguntar Várias perguntas Vocês estão com vergonha Gente Fica à vontade Vou abrir mais alguns minutos Para vocês fazerem perguntas Posso fazer uma pergunta? Por favor Muitos funcionários Perguntam E os benefícios Como vão ficar Os benefícios Da instituição Vai aumentar? Eu gostaria De passar essa pergunta Como vão ficar Os benefícios Na perspectiva Da instituição É uma boa pergunta Gente? Hã? Sim ou não? Eu aposto Que estava todo mundo Lá debaixo Do vão Do Magrafe Lá pegando o cartãozinho A despeito do gosto pessoal Eu acho a cestinha de caixa Mais bonitinha Mais legal de ganhar E eu sempre podia doar A ela O cartão é diferente Mas eu sei que foi feito Um questionário Entre funcionários E muitos funcionários Disseram que preferiam Do jeito que fizeram Então não vou entrar Em coisas específicas Como essa Como que fica? Primeiro lugar Lembra que nós estamos vivendo Um momento de excepcionalidade Não parece ainda A gente está tão acostumado Com isso Que a gente esquece Nós ainda estamos vivendo Um momento De economia reprimida Ou de economia Deprimida Como o país Então Se você comprou Um apartamento popular Há quatro anos E você vendeu Esse apartamento popular O mês passado Você deve ter vendido O seu apartamento Por 80% a 90% Do que você pagou Ainda Ainda não saiu completamente Então as coisas estão apertadas Graças a Deus O Mackenzie Não teve a perda De alunos Que outras instituições tiveram Mas o Mackenzie Teve No ensino superior Uma perda significativa É mais ou menos assim Algumas das pessoas Que trabalham No mesmo setor Que a gente Algumas universidades Grandes Particulares Que trabalham Mais ou menos No mesmo segmento Perderam cerca de 17% 18% Do corpo docente A gente perdeu Mais ou menos 7% Do corpo docente Mas é 7% Do corpo docente E vocês acham Que a gente perdeu Aluno bolsista Ou aluno pagante Bolsista você não perde Então Existem algumas É real Não é fingimento Quando a gente fala Que tem que dar uma apertada Por um tempo É real Agora é lógico Que existe uma luta Para impedir Que isso signifique Tirar a palha Do tijolo Quem é que conhece A expressão Tirar a palha Do tijolo? Não Quando os judeus Eram escravos No Egito Os judeus Começaram a se multiplicar Demais Aí os egípcios Começaram a ficar com medo Está nascendo Muita criança judia Eles vão acabar tomando A gente Então eles pensaram Como que a gente faz? Aí vem aquelas ideias idiotas Eles estão tendo muito filho Porque eles têm muito tempo livre Eles estão tendo muito tempo livre Porque eles sabem fazer tijolo muito bem Então a produção deles é muito rápida Então vão fazer o seguinte Eles fazem o tijolo Usando palha como base no tijolo Vamos tirar a palha do tijolo Porque daí fica mais difícil Fazer tijolo Eles gastam mais tempo Fazendo tijolo Ficam mais cansados Para manter a mesma produção Quem sabe eles vão ter menos filhos E eles vão ter que se esforçar um pouco mais Vamos dificultar um pouquinho a vida deles Só para A Bíblia fala que isso é pecado fazer Dificultar o trabalho de alguém Eu nunca posso fazer Tipo assim Vamos tirar as máquinas de café agora E vamos botar Equador de pano Que vai ter que lavar E Sei lá o que tem que fazer Todo dia Que é para dificultar um pouco Mas não pode fazer Isso é pecado De vez em quando A gente faz sem saber Sem perceber Mas não pode É pecado Agora Significa que em algumas situações Você não vai tirar a palha Mas em algumas situações Você vai ter que Limitar algumas coisas Que você antes podia fazer Com mais tranquilidade E segurar um pouco Agora O Mackenzie não está mal O Mackenzie tem sido sustentado Pela graça de Deus De uma forma estável Pergunta óbvia Que muita gente faz E eu tenho certeza Que quando o Bressan mencionou isso Na cabeça de algum de vocês Apareceu Mas o Mackenzie tem feito investimentos Comprando instituições Como é que pode Estar apertando o cinto Comprando instituições Aí a gente tem que entender Algumas coisas Por exemplo Você No caso de uma das instituições Que a gente adquiriu A gente adquiriu a instituição Porque sabia Que era um investimento No qual em três ou quatro meses De banho de loja Ela estaria dando lucro Para a gente Receita para ser investida aqui E de fato aconteceu Então no caso de uma dessas Não dá para olhar e falar Está gastando Não está gastando na verdade Você está fazendo o que? Você está tentando agregar mais valor Para a instituição como um todo Essa é uma coisa Então não existe um plano De mexer nos benefícios Aí eu tenho que fazer Pelo menos não que eu saiba Mas eu posso te garantir Que se alguma coisa Que estiver acontecendo Sem eu saber Vai voar pena Porque não pode Porque não pode Estatutariamente acontecer Então em nenhum sentido Uma tentativa De restringir isso Eu tenho saudades De uma época Eu também estava Como funcionário aqui Na época que chegava o Natal E o que a gente fazia? A gente ia lá Para a quadra de esportes Que hoje é o auditório Da escola americana A gente preenchia uma lista Com nome e idade Dos nossos filhos E próximo da época do Natal A gente ia lá Para uma festona grande Onde cada funcionário Recebia para cada um Dos seus filhos Um presente significativo De Natal Para levar para casa Quem aqui lembra disso? Só poucos Era gostoso, não é? Era bacana E não eram presentes Vagabundos, não Eram presentes Que você tinha orgulho E dava para os seus filhos Tenho certeza Que muitos pais Davam para os filhos Como um presente de Natal mesmo Que era coisa legal Eu tenho saudades Dessa época Hoje não dá Dá para mostrar No papel que não dá Se fizer Vai ter que espremer Em outro lugar Vai voltar Um momento No qual dá Para fazer mais Dessas coisas? Certamente que sim E a gente pode Ajudar isso a acontecer Eu duvido Que o Brasil Vai ficar na situação Que está agora Duvido Que a gente Vai esticar isso Por muito tempo Ah, mas Eu não posso viver A luz só Do que vai acontecer Depois Eu preciso Hoje Sim Mas tem dois jeitos De a gente lutar juntos Para conseguir as coisas Tem um jeito Que é aquele Que vira e fala Para eu tirar Alguma vantagem de você Eu preciso tirar de você Para eu ter Tem outro jeito Que vira e fala Como é que a gente Consegue sentar junto E pensar num jeito criativo Onde todo mundo aqui Sai ganhando E essa é sempre Uma forma mais produtiva Que na minha opinião Bate mais com o espírito Uma que existe O que significa Diálogo Para conversar Sobre essas coisas E significa A abertura E não ficar com vergonha Só porque o Davi Vocês estão esquecendo Uma coisa Muito antes Você chanceler Era que eu era O pastor Davi É o que eu sempre fui Sempre não Já fui criança também Tudo Mas Pela maior parte Da minha vida Que eu me lembro Pelos últimos 32 anos Pastor Davi Muito mais Do que qualquer outra coisa Então vocês não podem Ter vergonha De fazer pergunta Para mim Especialmente nessa hora Pelo menos Não depois que eu falei Que não pode Aí não pode mais Tem que ter condições De olhar e saber Que é Alguém que não está Com vocês Numa relação Realmente assimétrica A única assimetria Que existe É na relação De trabalho Em termos de função Mas ela não diz respeito A quem nós somos Especialmente diante de Deus E especialmente No momento em que eu digo Nós queremos A sua ajuda Porque a gente tem Expectativas Quanto a todos os funcionários Mas essas expectativas Envolvem Também Por último A expectativa Da sua colaboração E nos ajudar A fazer do Marquinhos Uma instituição melhor Não só melhor Para os outros Mas melhor Para nós juntos Para que seja Aquele lugar Onde a gente De fato Tem alegria De trabalhar Com certeza Tem alguma outra Pergunta Vocês não querem Saber nada Do pastor Davi Nem para o chanceler Não tem pergunta É mais questão De futuro Hoje em dia As pessoas Principalmente Da nossa cidade Mas na região São pessoas Que não têm Uma Construção De ficar muito Dentro do trabalho E isso Ao longo do caso Do Marquinhos Que é ruim Posso usar Uma metáfora Bem esquisitona Bem diferente Bem louca Você é casado? Não Faz de conta Que você é Faz de conta Que você tem Uma filha E um filho São adolescentes Adolescentes Para mais velhos E aí alguém Chega para você E fala Escuta Você vai ter Que fazer Uma escolha Um gênio Da lâmpada Chega para você E fala Você vai ter Que fazer Uma escolha Quando seu filho Ou sua filha Foram namorar Você quer Que eles sejam O tipo de pessoa Que entra Em relacionamentos De namoro Para abençoar Outra pessoa Para que a outra Pessoa fique com eles Ou case com qualquer Um outro no futuro Essa pessoa tenha Saído melhor do que entrou Ou você quer Que eles só entrem Em um relacionamento Quando for o Definitivo Para eles Qual que você preferia Mas olha do outro lado Eu quero que você Olhe do lado do pai Eu trabalhei com meus filhos Agora estão crescidos A ideia de que Enquanto fosse cedo demais Para escolher quem era Eles deviam ter relacionamentos Com moças E os gêmeos Idênticos Vários de vocês conhecem Eu ensinei Eu ensinei os que eles Deviam ter relacionamentos Com moças Onde eles Tivessem certeza Que quer progredir Se para mais ou não Eles sempre Fossem lembrados Como alguém Que as dignificou E que elas saíram Do relacionamento Com mais do que entraram O que significa É lógico Você vai virar para mim E falar Tá bom Lala lente Você está no mundo dos sonhos Porque é um sonho Muito bonito Mas é um sonho impossível Espera aí amigo Eu falei que Eu estou trabalhando Premissado Na minha declaração De que nós somos o que? Vendedores de Esperança De sonhos Então Não sinta Que há uma limitação Para a sua potencialidade Aqui dentro Porque você não quer Casar com a empresa Porque enquanto Estiver aqui dentro Se você se entregar De coração Na missão E no cumprimento Da missão E estiver disposto A se doar E receber De volta Quer fique Quer saia Você vai sempre levar Junto Aquele espírito Do hoje Mais do que ontem Menos do que amanhã Tem mais Agora está bom Obrigado Tá Boa tarde No ponto 2 Frutificação Eu anotei aqui O senhor disse Que a frutificação No caso Eu achei muito legal Que é A arte Que você coloca A arte O saber No tempo E na matéria-prima Qual é o plano Do Mackenzie Para que o funcionário Que agrega Essa arte Seja reconhecido Não somente Pelo gestor direto Como plano de carreira Por exemplo Para que ele não Entre Y E passe Dez anos Y Que ele Empregando Essa arte Não dependa Do gestor Para que isso Seja reconhecido O que a gente Está fazendo É implementando Um plano Onde A gente Vai fazer A progressão A avaliação E tudo Por competências Sempre vai continuar Existindo um sentido No qual O gestor É que Como chefe imediato Observa ou não Algumas coisas Restrições Ou coisas positivas Mas a gente Está expandindo isso Para não ser mais só isso Nesse programa De competências As pessoas Vão poder fazer Na universidade Corporativa Online Alguns cursos presenciais Elas adquirem Pontos de competência Que vão registrados Na sua folha De trabalho Como competências Já comprovadas E um certo número De competências Por exemplo Vão haver cargos Que só estão disponíveis Para quem já tiver Demonstrado Três ou quatro competências E vão haver Outras situações Nas quais O ter as competências Vai ser a vantagem Na hora de uma pessoa Progredir E essas competências São demonstradas Como? Através de cursos Ou através De contribuições Específicas Que demonstrem Competências diferenciadas Sabe no LinkedIn Quando tem Alguém recomenda Por exemplo Eu viro e falo Que eu reconheço Em você uma competência Outra pessoa endossa Outra pessoa endossa Você passa a ter Uma competência registrada lá Não é você Que se autoatribui Você pode até buscar Mas outros Você tem que endossar Esse sistema Está sendo implementado Aliás Essa disciplina Ela já está Meio ligada A isso daí Porque vai haver Uma competência Chamada Identidade Maquenzista Que vai cobrir Em parte O que eu estou fazendo aqui E em parte O que eu fiz Na outra palestra Que eu dei lá No Magrafe São partes Dessa competência Que é relacionada A nossa identidade Então essa questão De competências Vai ajudar Se você tiver Outras ideias De outras formas De reconhecer mérito De reconhecer talento De reconhecer arte Contribui Na universidade A gente deu uma progredida Com isso daí Por exemplo Mackenzie não tinha nada De reconhecimento De destaque De professores Destaque Hoje tem Hoje No dia do professor Uma vez por ano Tem um reconhecimento Do professor Que foi mais bem Votado por alunos Do professor Que foi mais reconhecido Pela sua pesquisa Do professor Que teve a maior pontuação Na CAPES De qualquer um Que tenha recebido Uma premia Em outras palavras Uma meritocracia Onde a gente reconhece As contribuições extras Na universidade Deu para dar uma progredida Mais rápido No instituto A gente está trabalhando nisso A universidade corporativa Vai ser uma parte importante O pessoal De recurso De gerência de pessoas Está trabalhando Para ver isso daí Mas a gente está aberto Para mais sugestões Se tiver algumas ideias De como fazer Manda essas ideias Ou diretamente Para a gestão de pessoas Se quiser mandar Para a chancelaria A gente encaminha Para eles Também Mais alguém? Deus abençoe muito vocês Obrigado pela sua atenção Tá? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL